O que é legal é? Oeeeeee! Peraí, 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 peraí Só pra ficar bonito o negócio É brincadeira o negócio Ô, toca Convido o teu amigo, cara Não convide mais, Eba Peraí, cala a boca, Marco O que pensa assim? Eu venho intrametido, cara Eu venho intrametido por qualquer lugar Não, ó Michael Presta atenção, eles só falam isso que eles amam Pode colocar Pode colocar Música 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 Obrigada.